E levou a mulher suspeita para a sala de segurança da rodoviária. Quando a policial abriu a mala, o menino de 11 anos saiu dali de dentro. Natasha Vitorino, de 23 anos, disse que recolheu esse menino na rua e o levaria para Curitiba, onde cuidaria dele. E levou a mulher suspeita para a sala de segurança da rodoviária. Quando a policial abriu a mala, o menino de 11 anos saiu dali de dentro. Natasha Vitorino, de 23 anos, disse que recolheu esse menino na rua e o levaria para Curitiba, onde cuidaria dele.